Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn e mano, eu preciso começar a tomar cuidado aí que esse negócio aí dá seca né, tá ficando cada vez pior eu preciso fechar logo esse meu segundo projeto aqui ó, então vamos colocar prioridade altíssima aqui e vamos trabalhar no sentido de pelo menos nesse episódio finalizar essa represa que eu tô querendo, mas eu acho que não vai ficar legal desse jeito que eu fiz aqui, acho que eu tenho que puxar ela um pouco mais para trás, porque senão quando ficar abrindo e fechando as comportas, vou arrancar isso aqui ó, arrancar isso aqui, talvez eu tire esse armazenamento daqui, mas eu vou puxar ele um pouco mais para trás, acho que eu vou puxar ele tipo para cá ó, então essa árvore aqui tem que sair, essa linha aqui de árvores aqui tem que sair ó, assim, e aí eu vou colocar os dicks aqui ó, dessa forma, e aqui em cima também, e aí eu fecho a parte superior né, para isso eu tenho que levar uma rua até lá, 13 dias de seco ó, tá piorando cada vez mais tá, vai brincando, vai brincando, peraí deixa eu tirar isso aqui daqui, meter uma escada aqui no final, na verdade uma escada não né, uma, é uma escada, colocar ela aqui assim ó, uma, duas, três de altura, vamos lá, aí os castores conseguem chegar até aqui de boa aqui tem quanto de tamanho, é, é o que eu preciso né, quatro né, um, dois, três, isso, e aí eu meto aqui dentro aqui umas comportas de, aqui é três de altura e eu meto aqui dentro umas comportas de três de altura, aí eu nunca preciso me preocupar com a altura que elas vão tá, é, no início né eu não preciso colocar comporta aqui de quatro de altura, eu coloco aqui ó, as de três ó, uma, duas, três, certo, isso aqui sai acho que essa ideia aqui vai dar bom viu, e aí eu consigo controlar a queda da água aqui para esse lado aqui talvez seja interessante até fechar um pouquinho a lateral, porque a mecânica permanece né, a mecânica permanece ainda do jogo então você precisa de reservatórios profundos, você não precisa de reservatórios largos tá, reservatórios largos vão te causar um problema aí de drenagem do solo né, o solo vai levar embora toda a sua água aí, quanto mais largo fosse o reservatório, então tem que tomar muito cuidado com isso, vamos acelerar aqui a prioridade disso aqui ó tá, isso aqui é prioridade máxima, isso aqui é prioridade máxima quantos construtores eu tenho, eu tô com 54 castores, 8 crianças, ok, aqui já tá configurado, beleza aqui ó, e aqui vai mais uma comporta tripla tá, eu preciso focar nisso para não tomar um GG na água hein água, perigosa, perigosa vou acelerar isso aqui também né já tá acelerado já quanto mais construtores eu tiver melhor, tô com quantos carregadores, tá, beleza 10 carregadores e 4 construtores, acho que mais 4 construtores é interessante vou tirar essas duas pesquisas daqui acho que dá para pesquisar mais alguma coisinha tirar essas duas pesquisas daqui, eu ainda não vou focar ainda no quebra-números não porque eu vou tomar uma paulada aí no quebra-números né que ele consome 500 acho que o motor seria interessante para a gente continuar essa produção ó precisa de 20 ferro e eu já tenho 26, então acho que eu vou liberar o motorzão já para não parar a produção durante a seca ó eu garanto 400 cavalos vapor aqui ó durante a seca eu vou colocar ele tipo, colocar ele tipo aqui assim ó aí o, é, tem que pôr ele aqui assim ó vou pôr ele aqui, o castor não chega aí eu preciso de um lugar que ele age em conjunto né com todo o meu sistema colocar, é, vou pôr ele aqui assim ó ah Marcelo, mas as coisas tá ficando muito amontoado não tá organizando, é mano, é isso, é isso aí o modo difícil é isso aí, mano, você tem que estabilizar primeiro né no episódio passado eu consegui me manter vivo pelo menos para agora poder pensar no que fazer para tentar acumular mais água eu tô com troncos, deixa eu colocar essa galera para pegar madeira aqui em cima aqui ó tem 4 castores livres, dá o play e vamos liberar mais construtores mais uma cabana de construtor, põe ela aqui mesmo acelera, 51 tábuas ok né, eu preciso focar muito nas árvores deixa eu ver, acho que agora vai né é, estão construindo, estão levando na manhã as árvores vão começar a nascer, eles vão começar a cortar e aqui, como é que tá a situação aqui de castores cortando árvore o Bruno tá aqui o Gabriel Balardinho tá, ó o Balardinho tá cortando árvore encontrei o vagabundo o a 16 horas de trabalho é muito pouco né os castores acho que aqui eu vou fazer uma área de armazenamento, não, vou fazer armazenamento de água aqui em cima aqui ó vou aproveitar que eu vou subir aqui esse mod ele não tá funcionando muito bem, viu esse aqui da escada subindo em linha reta ele não tá funcionando muito bem esse mod parece que as vezes os castores não tão mesmo que você coloque prioridade máxima eles não tão, não tão construindo as escadas quando passa de 2 de altura as vezes eles constroem, as vezes não constroem porque tá tudo na prioridade máxima, né ó tábuas eu tenho tenho troncos também tenho tronco, tá saindo bastante aqui agora eu acho que eu vou colocar é mais um cara aqui pra pegar madeira, viu apesar de ter zero sobrando tem mais um aqui, ó pimba aí, beleza as crianças vão ficar mais velhas eu liberei o motor tá vendo, ó porque a minha produção a seca nesse modo de jogo ela é muito severa, né e aí o que acontece durante a seca durante a seca praticamente a minha produção para praticamente para a produção vamos ver se vai bater com o que eu falei aqui eles construíram 2 de altura aqui nessa subida aqui vamos ver se eles vão construir a terceira ou se eles vão continuar passando aqui em linha reta até mesmo porque não tem muito o que ser feito aqui, né tem que deixar rolar aqui, ó passar as escadas aqui escada não, as ruas não, construíram, ó construíram, beleza aí, nice e aqui, essa rua tem que vir até aqui, ó você tem que chegar nessa parte aqui de fora aqui vai muita madeira, né fazer um dique dessa proporção aqui é muita madeira e é o que eu falei, né minha reclamação que vem lá da primeira temporada, né no jogo que é o fato dos castores eles não entregam material no que ainda não pode ser construído né isso aí atrapalha demais demais, demais mas essa área aqui tá podendo tirar madeira porque eu tô ah, muito bom Marcelo eles não tão tirando madeira apesar que eu tenho que deixar uma área sem retirar madeira mesmo que eu preciso das castanhas, né então eu vou deixar essa área aqui mesmo porque tem bastante árvore aqui ainda pra eles retirarem então tá de boa e aí esse poste aqui, ó que eu não removi eu vou usar ele pra definir é porque essa água aqui ela tá mantendo toda essa área aqui é... fértil, né não é de se jogar fora, não porque eu vou evitar que toda essa área aqui se torne uma área de... na verdade isso aqui tudo vai se tornar uma caixa d'água, né essa área toda aqui eu só tô com um pouco de medo dessa área superior aqui eu acho que eu vou dar uma subida nisso aqui, viu eu vou meter a rua aqui, ó só que isso aqui é secundário, né isso aqui é projeto secundário peraí que eu coloquei rua errada aqui fazer isso aqui, ó tirar essa aqui e tirar... não, essa aqui fica e aí aqui eu vou fazer o seguinte vai subir mais um dique aqui de altura assim, certo e aqui vai subir um lá de baixo aqui eles conseguem construir de boa aqui aqui pra não vazar água pra... pra casa lá, né aqui acho que até aqui dá, ó e assim tá bom esse aqui é prioridade baixa, né o negócio é aqui mesmo eu tô construindo, ó tá indo, tá acontecendo tem 11 castores fora de casa é, acho que eu vou ter que liberar mais castores pegando árvore aqui, viu essas castanhas eu vou ter que deixar pra lá por enquanto eu vou liberar o corte aqui vou colocar mais castores porque senão tá faltando árvore liberar essa área de corte aqui também minha ideia é tentar deixar isso aqui pronto pro próximo... pra próxima seca já, hein que essa seca aqui já foi quase 20 dias vamos lá, limpar essa área aqui agora sim vamos mexer aqui trabalhar aqui com os motores aqui pra próxima seca eu já garanto os motores, ó então eu vou colocar um motor putz, aí o problema é que não cabe ali eu vou ter que colocar uma engrenagem ali, né pra juntar... na verdade eu posso pôr uma... eu vou fazer o seguinte eu vou fazer dois motores dois motores aqui eu fecho com... desta forma aqui, né pros castores chegarem aqui e... toma ele rua aqui e aqui certo? e aqui eu tenho que dar uma pingoladinha aqui o cara desse aqui, ó que ele vai juntar aqui as forças e esse motor aqui ele já tá gerando energia direto pra esse cara aqui e aí como é que eu vou fazer pra tracionar energia pro outro lado eu posso utilizar essa área aqui, ó eu não sou obrigado a manter essas... essas blueberry tudo aqui, tá eu posso ir tirando elas aos poucos porque tá sobrando, ó essa área aqui de cima que provavelmente mantém a minha... é... a minha produção né, de... de castores essa área aqui provavelmente mantém porque olha o tanto que tá sobrando eu tô usando só isso aqui, ó só isso aqui tá sobrando de que eu tô usando, na verdade, né pra produzir os meus castores tava pensando até em colocar mais uma incubadora assim, ó fica visível que eu preciso de mais castores já bombeando água, né mas eu vou fazer isso sim vou fazer uma grande área de bombeamento nessa parte superior aqui, ó essa parte superior vai ser a minha parte de extração eu vou fazer o seguinte, ó é... como eles já estão construindo vamos determinar aqui uma área que vai ser a seguinte, ó eu vou passar em linha reta aqui uma rua certo? e aqui triplo e aí eu deixo aqui tudo na mesma altura, ó aí, beleza aqui a rua vai continuar vindo pro lado de cá dessa forma certo? aí eu ganho acesso pro outro lado e aqui vai ser minha área de bombeamento de água como é que eu vou fazer? eu acho que eu vou fazer em linha reta bombeamento e armazenamento, né? já vai acabar a seca será que eles terminam isso pra próxima seca? aí terminou a seca, beleza ó, construiu a engrenagem aqui vamos liberar já o primeiro motor já entregou os blocos de metal e já vai começar a produção dos próximos agora eu vou ter uma boa uma boa produção energética aqui nessa área aqui a minha ideia realmente era ligar isso aqui numa outra roda grande mas eu não tenho espaço na verdade eu até tenho espaço aqui se eu tirar... eu tenho que tirar esse bloco daqui, ó pra eu tirar esse bloco eu preciso de dinamite o que começa a complicar a minha situação, né? porque eu tenho que fazer as pesquisas aqui eu preciso produzir papel eu preciso liberar a fábrica de dinamite eu preciso plantar pinheiro pra fazer as tábuas aí meu primeiro motor já liberou vamos acelerar isso aqui, ó acelerar isso aqui e esse motor bom, levando em consideração o que eu tô fazendo aqui agora agora esse cara aqui não serve mais pra nada, né? esse cara aqui pode sair fora tá trazendo água pra cá à toa, né? vamos te remover isso aqui também e isso aqui também isso aqui era só pra manter a minha plantação viva, né? mas agora eu não vou mais precisar não é, eu tô com um pouco de medo da minha água, hein? eu vou colocar mais uma bomba d'água só pra garantir aqui até ficar pronto o meu próximo sistema de bombeamento vou garantir mais uma bomba aqui, ó eu acho que é a melhor opção inclusive deixa eu tirar aqui os preferidos porque aí eles levam pro mais próximo eles não ficam igualando, né? não pode esquecer de sair de fazer isso aí tirar os preferidos pra não ficar limitando aí a o deslocamento dos seus castores porque senão eles ficam principalmente esses caras aqui, né? o pessoal do centro de transporte eles ficam o tempo todo tentando igualar as quantidades vai ficar legal vou ficar com uma caixa d'água decente aqui vai ser bem bacana esse aqui, ó já construiu essa área aqui já limparam e eu preciso colocar isso aqui, ó aí show de bola as comportas triplas vão fazer o trabalho delas aqui, né? que é deixar a água cair dessa altura superior né? e depois que eu liberar as comportas quádruplas, né? eu coloco porque elas são bem caras, né? usa ali a madeira a tábua tratada, né? e ferro o ferro eu tenho, né? ferro, engrenagens eu tenho inclusive eu preciso melhorar essa minha produção de engrenagem a engrenagem gasta bastante e a produção é bem lenta é meio estranho até a produção da engrenagem ser 3 horas, né? é bem estranho e o ferro ser 4 horas é muito estranho aqui eu deixei preferido, tá? aqui nesse armazenamento de madeira aqui, ó aqui eu mantive o 180 preferido por quê? porque aqui se manter madeira aqui a produtividade fica altíssima nesse lado aqui, ó aí, ó show de bola dois motores minha produção total energética tá em 1.500 cavalos acho que agora dá pra pesquisar o quebra-números, né? acho que agora vai vamos liberar o bichão aqui, ó e aí liberando ele eu tiro esses caras aqui, ó eu tiro toda essa galera aqui da pesquisa e a vantagem vantagem maior ainda do quebra-números é que ele não precisa de castor então se você tiver energia ele trabalha 24 horas aí, chegou a próxima seca, hein? putz, mano tá, vamos acelerar essa bomba aqui tem 4 castores sobrando, beleza? e aí eu já vou começar a limpar essa área do lado de cá, ó vou começar a tirar os mirtilos daqui, ó que aqui eu já vou meter a indústria já tirar essa área aqui, ó aí, ó eles trabalham bem, pô eles trabalham bem quando tá alimentadinho quando tá tudo no esquema terminando esse dique aqui eu posso voltar a investir inclusive vamos começar a liberar já os golems aqui, né? agora que eu tenho bastante energia liberar a fábrica de peça de golems liberar a montadora de golems né? eu preciso de muita placa e muita tá bom vamos providenciar eu nem tenho 750 ainda, tá? vou liberar já, já e aí vamos montar os golems aqui nessa área que faz um pátio industrial aqui só acho que eu vou tirar essa armazenagem de água daqui, ó tirar aqui pra eles pegarem toda essa água e aí eu desmonto a construção disso aqui só não tá acontecendo mais rápido por falta de troncos, tá? não é por falta de mão de obra não aqui, ó eles já encheram essa área aqui vou plantar aqui aqui provavelmente eu vou plantar o que? trigo, né? eu poderia liberar até uma areazinha aqui, aproveitar que eu tenho espaço já que eles estão indo bem lá e plantar uns girassóis aqui, ó pra aumentar minha produtividade de plantar girassóis aqui nessa área aqui, ó pra aumentar a minha produtividade e bem-estar eles priorizam a batata, tá? mas isso não quer dizer que eles não vão plantar os girassóis vão plantar sim caramba, tem um monte de castor dormindo fora, deixa eu construir só mais essa casa na verdade eu preciso de mais duas casas, ó eu preciso dessa e preciso de mais uma em cima podia construir já em cima dessa aqui, né? vou ver aqui, ó começar a subir essa área aqui só preciso acelerar a construção só do primeiro e mais uma casa aqui eu devia liberar a casa já de 16 de tamanho custa 400 eu tenho 400 exatamente tá só mais essa aqui só pra gente fazer a coisa funcionar aqui senão eu vou tomar uma paulada aqui no desenvolvimento da coisa e ainda vai faltar a casa, né? porque se nascer mais um jogar no rápido nesse jogo aqui é muito o rápido é muito rápido e o lento aqui é muito lento a velocidade 2 aqui é a ideal se você quiser ter uma boa experiência no jogo o 3x aqui você só usa mesmo quando você estiver com pressa de algum projeto acontecer que é o que eu estou fazendo neste momento porque é complicado o 3x dele é brabo vamos lá vamos começar a determinar essa área aqui agora os motores vão manter a indústria funcionando agora durante a seca até que enfim esse cara sai daqui sim e aqui vamos determinar a área industrial agora essa água ela sobe desse jeito aqui ela fica autona desse jeito aqui por causa da automação que eu fiz nesses caras aqui assim que começar a seca fecha-se essas comportas aqui esses caras aqui que estão fazendo isso já plantaram todos os girassóis já o girassol vai garantir mais um nível de nem todo mundo está com os pés molhados acho que eu deveria pôr os chuveiros semente de girassol setentinha precisa determinar uma área de banho para eles poderia ser aqui nessa parte aqui que está um pouco mais longe da indústria vamos determinar uma área de banho para eles acho que eles já merecem cinquentinha aqui eu queria puxar tipo aqui assim cada banho desse aqui vai dois castores dois três seis castores aqui tomando banho acho que está bom liberar alguns amoladores de dente também pode ser nessa área aqui não tem problema começar a liberar terraço eu não fiz nenhum terraço ainda telhado também deveria já estar com telhado nas casas é que também eu estou subindo as casas em linha reta por isso que eu não pus telhados ainda mas não vai ser para sempre aquele esquema ali é só para manter os castores trabalhando esse esquema aqui das casas aqui é só para manter eles produtivos essa seca aqui já vai ser perigosa eu não vi quantos dias foi mas eu acho que foi mais de 20 dias não foi não a água já está na metade do reservatório 16 dias de seca e rapaz eu acho que eu vou agora não adianta querer bombear mais água que isso é que eu tenho de água e aí e aí essas comportas aqui eu vou linkar elas no avançado aqui vou linkar com esse cara essa daqui e aí durante o temperado vai desabilitar certo o básico delas vai ser que quando terminar a seca ela vai estar completamente fechada e sem configuração de seca quando começar ok aí vamos ver aqui o que eu vou fazer então quando aquele poste lá tiver sei lá abaixo de 02 de água ele fica completamente fechado aberto na verdade zero é aberto e quando aquele poste lá bater acho que 02 também porque também não adianta eu querer ficar colocando muita água aqui porque eu vou ter que dar até uma fechadinha aqui na lateral aqui porque senão essa água vai ficar subindo nessa parte aqui e vai gastar minha água né eu não posso permitir isso então acima de 02 fecha completamente e aí eu mantenho pelo menos 02 de água aqui dentro durante a seca essas bombas e esses reservatórios eu planejo tirar tudo daqui tá elas vão ir lá pra cima aqui ó nessa área aqui essa parte aqui eu vou remover também eu até queria colocar o quebra números aqui mas qual que é o problema de pôr o quebra números aqui é que ele ele não precisa estar perto o quebra números pode estar bem afastado pra falar a verdade poderia colocar ele aqui em cima aqui ó vamos tentar colocar ele aqui em cima vai dar maior trabalho pôr ele aqui em cima né mas vou pôr só de zoeira porque também depois eu vou querer subir aqui pra colocar baterias é não é uma má ideia não não é uma ideia não porque a gente vai trabalhar com as baterias também vamos lá vamos fazer o seguinte ó o quebra números vai aqui certo e aí tem que chegar a energia nele pra chegar a energia nele a gente precisa interconectar isso aqui dessa forma ó energia opa peguei pino errado aqui ó pino de energia assim aí aqui eu já coloco esse pino do mod né que em vez de usar esse aqui subindo escadinha eu vou usar este aqui ó o triplo vira ele pro lado certo assim certo e aqui eu posso até usar ele mesmo ele é um pouco mais caro né ele custa uma engrenagem de uma tábua e esse aqui que sobe linha reta custa só dois então eu vou usar esse aqui eu podia até ter usado esse aqui vamos liberar esse aqui agora e ele vai subir mais um e mais um e aí aqui ele finaliza com esse encaixe aqui que também é do mod virado pra cá quando tiver tudo construído eu tiro essa rua põe o pino e passo uma rua por cima dela dessa forma aqui o meu quebra número já começa a funcionar mas eu preciso de um acesso lá pra cima né eu acho que o melhor local pra chegar lá seria por aqui ó vem até aqui e aqui eu subo a escadinha do mal assim ó um, dois, três de altura eles tem acesso lá a parte superior e aí eu ganho acesso a parte lá de cima minha ideia é trazer as baterias pra cá quanto seria o lugar mais alto que eu tenho aqui pra pôr a bateria pior que não tem uma encosta realmente reta né tudo acho que a maior que eu tenho aqui eu acho que é essa aqui ó, mas tá muito longe eu preciso depois acertar ela com dinamites né preciso quebrar mas eu acho que aqui é uma boa ideia a bateria aqui me parece uma boa ideia então aqui a gente vai continuar subindo dessa forma vou ganhar acesso a parte superior rapaz ainda tem 12 dias de seca meu reservatório cuidado bom tá cheio aqui tá bom beleza problema é que quando esses caras tão cheio eu perco bom tem 82 engrenagens tá bom minha produtividade tá boa agora meu material tá subindo eu acho que eu vou fazer mais um reservatório de água viu porque a água parada no reservatório ela garante né que não tá sendo drenada pelo solo bom eles praticamente finalizaram aqui tá vendo coloquei aqui não tirei pra igualar olha lá o que eles estão fazendo tira aqui não é pra igualar não aí beleza só tá faltando troncos mesmo agora tá é só isso que falta pra finalizar o projeto e depois que esse projeto estiver pronto vai começar a sobrar muito tronco e já tá faltando casa de novo caramba esse episódio aqui aconteceu muita coisa viu não desacredita não um dois de altura e mais uma casa eu acho que essa é a última casa que a gente vai precisar pra essa quantidade de incubadoras é então eu tirei a minha área de de contenção de água dessa parte aqui né que é o que garantia que que a plantação continuasse funcionando e eu tô com medo de ó falta 10 dias ainda de seco e o meu reservatório já tá aqui pode ser que dê ruim hein pra minha plantação vamos determinar um outro lugar aqui pra colocar água pra plantação ficar funcionando e agora onde poderia ser putz se eu tivesse dinamite já eu faria um furo aqui no meio né e já era nove dias putz vai secar vai secar o chão eu vou ter comida provavelmente suficiente que eu tenho 748 batatas então só com batatas eu vou arriscar eu vou arriscar manter é então o esperado aconteceu ó né acabou completamente água daqui foram 20 dias de seca ainda falta 7 dias e o que eu tenho de água é o que tá aqui ó é o que tá aqui e o que tá nos reservatórios aí né totalizando aí quase 1k de água armazenada mas eu não sei não se vai ser o suficiente viu não faço ideia eu acho que não né os castores eles bebem muita água nesse modo aqui tá complicado tá complicado pra próxima seca já tem que tá no esquema essa segunda caixa d'água aqui é provável que eu perca alguns castores nessa brincadeira aqui agora é bem provável os números não estão do meu lado aqui bom pelo menos a represa ficou pronta a tempo né pra próxima seca a represa já vai tá no esquema já já vai secar aqui tá eu não tô muito preocupado porque eu vou ter bastante batata ó lá secou então agora não precisa mais ninguém nas bombas aqui pelo menos por enquanto certo eu tenho seis dias aí de seca ainda ah eu vou perder castor com certeza ou esse modo aqui tá dando o que falar hein eu deveria ter acumulado muito mais água eu precisaria pelo menos eu acho que o dobro de acumulo de água que eu tenho aqui bom pra próxima água aí que vier né essa parte aqui eu já não uso mais né isso aqui já era essa automação aqui morreu vamos deletar tudo isso aqui pelo menos não voltar os recursos né não voltar os recursos é complicado remove isso aqui esse poste aqui posso até manter aqui depois quem sabe a gente usa ele pra fazer alguma coisa então não vou tirar ele daqui não bom eu tenho água ainda pra sei lá mais uns três dois dias e mais três dias de seca vixe Maria não tem que aguardar pra ver não tem que ser feito não enquanto isso eles estão construindo aqui né deveriam estar construindo aqui vamos ver onde é que estão meus construtores ó vou clicar a Jana achei a Jana olha aí o que a Jana tá fazendo é eu e Jana moleza hein ela tá no horário de descanso coitada recuperando o sono recuperando o abrigo olha lá recuperou totalmente vamos acompanhar a Jana aqui num dia de trabalho opa peraí Jana vocês estão parados e essas construções aqui ih mano ó vamos ver eu vou aumentar a prioridade aqui só pra ver se eles vão entregar alguma porque eu não tenho mais nada pra construir além disso aqui eu tenho tenho né tá aqui eles estão construindo aqui em cima mas por que a Jana tá parada estou construindo aqui ainda até onde chega a influência do meu ah eu não pus rua aqui ó ah mas eles chegam lá tá de boa eu não vou mexer nessa prioridade aqui não quero ver se eles vão trabalhar aqui nessa área aqui quatro dias eu devo ter água pra mais um dia provavelmente já podia adiantar a plataforma aqui né pra depois eu só colocar o pino aqui vamos ver aqui ó plataforminha aqui certo na verdade eu poderia pôr essa plataforma já aqui né assim e aí eu só faria o que uma escadinha aqui e outra do outro lado e outra aqui ó eles passam por aqui por cima aqui de boa acho que eu só pôr a rua assim aí continuou com o projeto vamos lá 200 de água hein todo mundo vai vir beber água agora de manhã não nem todo mundo acho que vai dar vai dar tranquilo preciso finalizar esse episódio com essa certeza né não posso parar aqui nessa expectativa aqui fazer esse click hanger aí sacanagem vai dar sim vai dar sim tá tranquilo ó tenho 60 de água dois dias pra acabar a seca vai dar sim eles vão ficar com sede mas ninguém vai morrer não vai ser bem tranquilo eles vão chegar só ali no primeiro estágio da sede mesmo ó como é importante fazer isso aqui ó como é importante fazer isso ó a quantidade de água que ainda tem aqui dentro aqui ó pra manter dura muito tempo isso aqui dura muito tempo eu não lembro o quanto foi que eu falo no guia lá que eu fiz mas eu acho que cada bloco desse aqui num local só eu acho que ele dura 10 dias e aqui eu tenho dois blocos um bloco d'água quando ele está acima de outro bloco d'água ele não é drenado por isso a velha história do tenha reservatórios fundos não tenha reservatórios largos porque um bloco de água em cima de outro bloco de água ele não está sendo drenado tá por isso que você tem que manter aí dessa maneira 1.3 dias só aguardar a água vai zerar agora só aguardar vamos aguardar voltar a água e ver se tudo fica tudo certinho olha aí como eu disse eles entraram no primeiro estágio da sede mas não vai não vai ter como eles chegarem no segundo estágio não vai ser bem tranquilo e aí no próximo episódio a gente vai trabalhar na área superior aqui para manter essa produção de água manter essa produção já estão até construindo aqui manter essa produção de água fazer aqui toda a área de drenagem de água enquanto estiver no período normal no período tropical não como é que é o nome? no período temperado quando estiver no período temperado aí fica mais tranquilo zero dias a água vai voltar neste momento vem a água isso vem vem o problema quando você deixa completamente zerado a parte do bombeamento de água é esse este é o problema demora muito para estabilizar de volta para encher os reservatórios de novo então tem que tentar evitar o máximo possível que isso ocorra pior que eu setei isso aqui para ficar eu vou ter que baixar na mão aqui opa solta a pausa aqui Marcelo você vai se lascar opa calma calma gente calma vai dar tudo certo aí se pá eu vou colocar mais uma bomba aqui para auxiliar no processo tá neste ponto aqui acelera aqui a construção pôr a rua aqui aí boa botar esse povo para trabalhar né sem descanso não vai todo mundo trabalhar bombeia a água aí como é que está a sede deles ok tá quase chegando no segundo estágio pronto beleza está estabilizadinho de novo ótimo finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio né agora sim eu vou ter uma segunda caixa d'água ali de responsa né a água nunca vai chegar até o 3 de altura aqui porque as comportas aqui elas só tem 3 de altura então o quarto de altura aqui vai escoar a água por cima né então tá tranquilo eles já estão construindo aqui a parte da água agora sim agora estão construindo aqui porque aqui embaixo vai um pino né olha lá que aí o quebra número começa a funcionar assim que tiver tudo conectado aqui mas deixa para o próximo episódio beleza a gente se vê lá ninguém morreu de sede né morreu de velhice velhice ok já era esperado mantenha ali os castores ali mais ou menos 70 castores tá tudo certo agora sim a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again